Bom dia, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa live de sexta-feira. Como é que vocês estão? Hoje nós temos participação especial nessa live. Eu tenho tanta novidade para contar para vocês, mas não vai ser hoje. Vou deixar as novidades para segunda-feira. Bom dia, Vivi, bom dia, Gilcélia, Alaide, Cris, Paula Blum, Busco, Roseli, Luminari, Mirna, Eliana Schneider, Kika, tudo bem com vocês? Luzane, Ávila, Sônia, Denise, Mada, tudo bom, Mada, Leonor, Eloísa, Vera, a Karen, Vera Lourenço, tudo bom com vocês? Muito frio, gente. Mais uma sexta-feira, nosso frio está só começando. Então, vamos para os nossos recadinhos. Então, na segunda-feira eu tenho uma novidade bem legal, bem legal. Deixa eu só silenciar aqui meu... aí, para não atrapalhar depois. Então, hoje é sexta-feira, nós voltaremos com a live na segunda e nós teremos novidades quentinhas segunda-feira. Então, você que está acompanhando as nossas lives, eu vou dizer que tem coisas muito, muito, muito incríveis aí pela frente e você não pode perder. Então, eu quero dizer para você que gosta, que está curtindo acompanhar as nossas lives, faça convite para as pessoas que você conhece, mande lá, envia esse link para as pessoas também poderem assistir as lives, né? E a gente poder aí mostrar para as pessoas as coisas incríveis que tem nesse universo das bolachas, né? Cada dia a gente descobre mais, cada dia a gente quer aprender mais. E isso é bacana a gente poder compartilhar, não é mesmo? Então, eu quero pedir aqui para vocês compartilharem essa live para que outras pessoas possam assistir também, ok? Essa live, ela está sendo transmitida também lá no Facebook. Então, olá para o pessoal do Facebook. E também está sendo transmitida no YouTube. Então, um bom dia e um beijo para todo mundo que está assistindo pelo YouTube. Nós estamos aí nos três canais, ao mesmo tempo, né? Passando essa live, ok? Lembrando que essa live de hoje ainda fica disponível por 48 horas, tá? Mas a partir de segunda-feira nós temos mudanças. Então, essa ainda fica disponível 48 horas, como todas as outras que fizemos até aqui essa semana, né? Foram de dois em dois dias as lives. Segunda, quarta e sexta, ou seja, sempre que entrando uma nova, a anterior acabava saindo do ar. Então, tem aí um tempo para você assistir caso perca o horário. Mas eu vou falar para vocês que eu estou escolhendo tantos motivos aqui que eu tenho certeza que você não vai perder por nada. E você que perder, vai perder muita coisa. Então, quer uma dica minha? Não perde por nada as próximas lives aí que tem muita coisa. Olha só, vai ter receita, vai ter técnica, vai ter dica, vai ter consultoria, vai ter tudo, gente. Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente faz, mais a gente descobre que sabe assim, ó, um pouquinho assim. E que tem muita, muita coisa para fazer. Realmente, cada dia eu acredito mais que é infinito esse universo das bolachas. É tantas coisas que podem ser feitas. E principalmente, gente, qualquer pessoa pode fazer isso que é o máximo, né? Então, basta o quê? Basta você querer, basta você decidir. E tem aí muito tema legal. Já estou aí com convidadas na lista, né? Na espera para trazer receitas, gente. Receitas secretas, guardadas as sete chaves da família. E hoje eu vou ter, assim, a honra, o prazer de poder estar aqui aprendendo junto com vocês. A gente vai estar fazendo live compartilhada com essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Até acho que ela já está aqui, mas eu não vou contar agora porque é segredo. Vai ser para semana que vem. E ela vai trazer uma receita que, ó, pasmem. Ela falou, assim, que é uma receita muito cobiçada. Presta atenção no nível da receita que nós vamos fazer aqui, hein? É uma receita que é guardada as sete chaves que vem da avó, que passou para a neta, que passou para a mãe, que passou para a filha. Ou seja, já está lá quatro gerações na família, receita secreta. E nós vamos ter acesso exclusivo. Não é o máximo isso? Muito legal, né? Então vai ter muita. Olha só, vou falar para vocês a única coisa que eu posso falar. Senão minha equipe me pega, né? Então a partir de segunda-feira. Eu, se fosse você, não perderia por nada. Por nada. Porque tem muita coisa para eu falar para vocês. E tem muita coisa que vocês vão ficar assim, ó. Queixo caído, tá bom? E eu quero ver, então, vocês compartilhando, vocês colocando aqui hashtag... Vamos usar... Alguém me ajuda aí uma hashtag bem legal? Além de hashtag Rainha das Bolachas, né? Que eu quero ver vocês usando aí muito. Hashtag Rainha das Bolachas. E vamos criar uma hashtag aí para nós para a próxima semana. Nós vamos ver. A equipe vai me ajudar aí para segunda-feira. A gente vai colocar uma hashtag aí, tá? É isso aí, ó. Mundo dos Biscoitos. Estarei aqui. Não perco por nada. É, eu acredito que vocês, se perderem, vão tirar os cabelos depois. Por quê? É, mas não vai ser... My Cookies não vai ser só hashtag na segunda. Porque é na segunda que eu vou falar. Mas na segunda vai começar. Então, você imagina que a partir de segunda nós temos tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. Isso aí. Vamos lá. Hashtag Receita Secreta. Hashtag na segunda. Hashtag Receita Secreta. Hashtag Surpresa da Rainha. Isso aí, gente. Aí. Adoro a participação de vocês. Vocês sabem, né? Que nós temos alguns mensuradores de... Vamos dizer assim, um termômetro, um amorzômetro. Já viram essa palavra? Não existe, né? Então... Mas eu tô criando agora. É como se fosse um termômetro do amor. Ou o gostosômetro. O que que acontece? Nós temos alguns meios que a gente vê. Se vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês estão curtindo, né? O que está acontecendo. Se vocês estão gostando. Isso tudo serve para quê? Para que eu possa saber se, de fato, eu vou, né? Estar aqui com vocês mais vezes. Então, quais são? As participações. Os comentários. É... A presença, né? Eu vejo aqui que tem pessoas que realmente marcam presença mesmo. Estão aqui comigo sempre. Tá? Ó. Hashtag Surpresas da Rainha. Isso aí, gente. Hashtag Amor Está No Ar. Isso aí. Então... Isso tudo serve, gente. Para que a gente possa... É... É a nossa energia. É o nosso combustível, né? Então, isso serve para que a gente possa estar mergulhando cada vez mais nesse universo. E uma coisa só que eu vou dizer para vocês. Deixa eu marcar meu tempo. Senão eu fico aqui de papo. E hoje nós temos convidado especial. É... Uma coisa que eu digo aqui para vocês. Eu não vejo como o mundo mais como ele era. Eu só vejo bolachas para onde eu olho. Tudo vira bolacha. Tudo vira bolacha. E eu quero... Eu tenho assim... Mais de cem. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho cem motivos para você pensar em bolachas junto comigo. Imaginou? E nós vamos ver isso tudo juntas, né? Então... Olá, Thelma. Bom dia. Obrigada, Thelma, querida. Bete. Bete Gomes. Gonçalves Benedita. Bolacha nossa de cada dia. Essa é boa, né? A bolacha nossa de cada dia. Isso aí. Luarte. Novidades no ar. Obrigada, Nerina Doces Caseiros. Arte Única. Tânia Fonseca. Rosemary. Gente, sabe por que eu falo o nome de vocês? Eu acho bem... Eu amo a participação de vocês aqui, né? Então, é vocês que me fazem estar aqui. Se eu não tivesse ninguém assistindo a live, eu não estaria aqui, não é mesmo? Mas... Eu gosto da participação de vocês. Nem sempre eu consigo ler todos os comentários, não é? Mas... Eu adoro, sim, tá? Às vezes eu não tô lendo ao vivo, né? Falando, mas eu estou aqui... É... Cuidando do que vocês estão escrevendo, né? Maria Inês Arnes. Thaís, quando estou nervosa, meu marido pede pra eu te escutar. Essa é boa, Maria Inês. Olha só. Mas se sabe, né? Não é porque sou eu que tô falando. Mas tem pessoas, médicos, doutores, fisioterapeutas, inclusive, receitando a terapia com bolacha. Sabia que isso é sério, gente? É verdade mesmo. Eu tenho, inclusive, alunos que fazem bolachas por prescrição médica. Isso é incrível. O que mais? Ah, outra coisa, ó. Mais uma coisa, tá? Que eu quero aqui já falar pra vocês começarem a pensar. Ah, oi, Mara. A Mara também já compartilhou com nós aqui a bailarina, né, Mara? Aqui, olha só. O que eu quero falar pra vocês? Você que tem vontade, tá? Então, assim, a gente tem que deixar de lado a vergonha, deixar de lado, tem que aprender. Até eu tava conversando agora mesmo, antes de iniciar a live, no direct, com uma pessoa, ela é uma aluna minha, né, e ela não consegue direito ainda trabalhar com o Instagram. O Instagram é uma coisa muito nova pra muitas pessoas. Pra mim, há pouco tempo atrás, eu não sabia mexer com o Instagram, né? Aí, quando eu migrei do Facebook pro Instagram, foi, assim, difícil até a gente se adaptar e a gente percebe que eles vão mudando cada dia alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu fui iniciar a live, fui antes, vocês viram que eu deixei lá no Stories, né? É, o Bom Dia, falando, né, da live e tal. Quando eu fui fazer o Stories, ele já tava com uma configuração diferente. Então, às vezes, a gente para assim, opa, mudou de novo, né? O que que eu vou fazer? Mas, quando você vai mexendo, já vai se tornando mais familiarizado com o aplicativo e a tendência, a partir de agora, é essa. Uma das coisas que a quarentena mudou definitivamente na nossa vida é essa questão da tecnologia. Então, hoje, né, com a pandemia, nós não podemos estar em vários lugares, mas, através da internet, nós estamos em todos os lugares. Então, só pra vocês terem uma ideia, olha só, nós estamos aqui, nesse momento, reunidos em quantos estados do país, do Brasil? Muitos. Eu quero que você comente qual teu estado aqui, tá? Mas, tem pessoas que estão me acompanhando que moram em outros países. Então, isso jamais seria possível, né? Por mais que eu marcasse, assim, uma agenda lotadíssima, como tava vindo, assim, né? Estar em vários estados do país, eu não conseguiria estar com todos vocês ao mesmo tempo. E olha só que maravilha que a tecnologia tá nos proporcionando. Isso tudo eu digo por que agora na pandemia. Porque a gente teve que se adaptar meio que forçado, não foi? Então, assim, agora eu não tenho o que fazer, tô aqui, eu vou assistir, vou entrar, vou aprender. E aí, eu tô pensando, eu vou fazer um vídeo bem caseirinho mesmo, eu vou tentar gravar a cela do meu celular e mostrar como que faz algumas ações. Como? Publicar uma foto pra quem tá fazendo bolacha, mesmo que não seja minha aluna, que seja, é... que esteja aqui, que seja aluna das lives, né? Mesmo quem é aluna das lives ou quem é aluna da plataforma e que, às vezes, tá com dificuldade de publicar uma foto e marcar. Por que me marcar? Por que que é importante? Tem... Só um pouquinho que tem recadinho aqui, que eu não quero perder, pera lá. Carinho... Carim... Carim... Hoff... Hoff... Hoffman... Ronunes. Ai, gente, só quando mistura muito nome, às vezes, aqui o tico e teco dá uma travada. Carim. É, né? Carim Hoffman Nunes. Não tem como eu perder suas lives, porque você é uma pessoa muito simples e não tem medo de passar suas maneiras de fazer. Eu também sou assim e por isso acho que amei o seu curso. Obrigada, Carim. Então, assim, ó... Ó, tem gente que mora em São Paulo. Aqui, a Cida Gusta. Cida 10 Gusta mora em São Paulo. Roseli mora em São Paulo. Né? Então, assim, Itajaí... É, todo... Ah, não, ó... Na ter... Na terça. Na terça não conseguiu marcar. Então, isso é importante. Por quê? Muitas pessoas falaram pra mim, assim, Thaís, eu não estou aprendendo só bolachas. Eu estou aprendendo a entrar na tecnologia. Isso é fantástico. Independente da idade. Não é, vai, porque eu sou antiquada, não sei mexer. Não é, gente. A tecnologia, ela anda muito acelerada. Cada dia mais. Então, a gente percebe... Oi, Jaque. Ó, a Jaque tá lá em Manchester, né? A Jaque tá lá no outro lado, lá do mundo, assistindo a gente também. Uma querida. Beijo, Jaque. Saudades de vocês. E... É isso daí, ó. Tem gente de Brasília, Baixada Santista, Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente pode estar conectado por uma telinha, né? Ou seja, a gente tá aí, ó... Eu sempre imaginei isso quando assisti os filmes, ó. A gente tá a um clique de distância. Então, assim, eu aqui e parece, assim, tão próximo de você que tá aqui do outro lado, né? E a gente tá aí em todos os lugares ao mesmo tempo, podendo compartilhar de tanta coisa boa. Então, veja só quanta coisa... Obrigada, Tânia. Quanta coisa que a gente consegue compartilhar nesse momento. Então, assim, eu acho que isso tudo nos trouxe pra uma outra dimensão, né? Eu acho que essa é a verdadeira pegada disso tudo. Nos trouxe pra uma outra dimensão. E cada dia mais, a gente vai poder compartilhar mais e mais coisas. E juntas, tá? Juntas e juntos, porque nós temos aqui rapazes, meninos e homens que fazem também bolacha perfeitas. Nós poderemos juntos dar as mãos e continuar e voar, né? E o nosso... Tudo aquilo que é feito em conjunto, ele cresce mais. Tudo aquilo que é feito em conjunto, ele vai mais longe. Porque juntos a gente é bem mais forte, não é mesmo? Então, a gente vai sim, né? Fazer maravilhas nesse universo. Então, quem não ainda pode experimentar... Ontem ainda fez uma publicação. Quando você coloca um pezinho só, o que é que acontece? Você quer mergulhar por completo. Porque é um dia depois do outro, isso torna-se tão viciante. E tudo que você quer ver é jeito novo de fazer bolacha. Tudo que você quer ver é jeito novo de decorar bolacha. É receita nova. É o que é que dá pra fazer de diferente, né? E, ó, quem perdeu a técnica do tricô... Essa técnica, ela ficou disponível por 24, não. Por 48 horas. Mas, isso também é boa pergunta aqui pra mim responder já pra todo mundo. Ó, Silva Regina Célia Ferreira. Isso, né? Então, ela perguntou aqui, olha só. Quando que eu passei? Foi semana passada que eu fiz a técnica do tricô. Até eu trouxe a bolacha aqui pra eu ensinar a fechar, né? Fazer a embalagem. Eu derrubei ela no chão, gente, ó. Que triste. Vou ter que comer. Não é só vocês que têm dó de comer bolacha. Eu também tenho dó de comer. Ela caiu no chão e quebrou. Caiu com tudo. Mas é essa técnica aqui, ó. Dá pra ver, né? Ó, que lindinha. Aí, o que que acontece? Eu ensinei essa técnica no fundo branco pra aparecer melhor o trabalho. Depois, eu até publiquei lá fazendo esse ponto aqui, né? Ó, aqui é onde bateu, né? Que rachou ali. Aí, quebrou. Então, olha só que coisa linda, né? Quem assistiu, foi uma live. Uma das muitas técnicas que nós fizemos, tá? Foi segunda-feira, sim, nós fizemos. E ficou por 48 horas. Ou seja, dois dias. O mesmo tempo dessa live, né? Então, essa live, hoje é sexta, vai ficar sábado. Domingo, ela sai do ar. Mas, o que acontece? Nós temos algumas distribuições desse material que eu vou explicar um pouquinho pra você. Que já vai mudar, né? Segunda-feira. Então, eu já vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter dessas lives salvas por 24 horas. Isso é, um dia. Eu, às nove, eu inicio, apresento. Quem entra, assiste ao vivo, faz junto, ok. Quem perdeu, tem um até o outro dia de manhãzinha cedo pra poder assistir. Se perdeu, aí perdeu, tá? Porque nós temos algum material que vai pro YouTube, mas não vão ser todos, tá? Quem é que não vai perder esse material? Aqui, se tiver alguma aluna que é do método MBS, que é minha bolacha de sucesso, esse é um curso online. E essas pessoas que são MBS, como... Por que que eu vou explicar isso pra vocês e não é pra vocês ficarem tristes comigo? Porque essas pessoas que entraram no método MBS, elas têm um acesso exclusivo de tudo que eu faço por um ano. Ou seja, se eu vou fazer a live, fiz a live dessa técnica, ela vai e se você for MBS e não estiver ainda, procure que você tenha o convite pra entrar na comunidade secreta do Facebook, que é a comunidade MBS. MBS, lá você vai ter todo o conteúdo sendo acrescentado dia após dia, tá? Então, ó, a Benedita Gonçalves MBS vai ter. Então, assim, se você é MBS e não tem, não recebeu o convite pra entrar lá na comunidade secreta, nos chame no direct ou manda um e-mail pra thaisbormon.com.br e solicite o seu acesso, tá? Porque aí vai entrar só quem está lá. Já as outras pessoas precisam assistir em 24 horas. Agora, o que que eu vou dizer pra você, que é bem importante? Eu mesma, quando eu quero muito uma coisa, o que que eu faço? Eu não perco por nada. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Ah, Thais, mas bem hoje tem aquela técnica que eu não posso perder. O que que eu vou fazer? Eu tenho médico, eu tenho, sei lá, né? Vamos dizer que tem um assunto que não pode. Isso acontece na nossa vida, né? Tem um assunto que não pode transferir. Aí, você terminou o seu assunto, você corre lá assistir, porque ela tem 24 horas ainda, né? Então, dá tempo sim. Em 24 horas, a gente consegue, sim, encaixar uma horinha, porque a nossa live é uma hora só e você consegue encaixar. Agora, outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó. Isso é a parte Thais, professora ruim. Thais, alemã ruim, tá? Porque, quando eu trabalhava com alunos, né? Quando eu lecionava na faculdade, como é que funciona, né? Os alunos vêm pra sala de aula e sabem que faculdade ninguém obriga aluno a ficar na sala de aula. Não quer? Levanta e tchau, né? Levanta e vai embora. É, travou? Será que travou pra todo mundo? Ok, mas a internet tá ok aqui. Não, travou mais alguém? Solange Balsam falou que travou. Artesanal, no feed de notícias dela tem fotos e o desenho de uma câmera de filme. Diga todos os vídeos. Não, não, travou. Ai, que bom. Tá, obrigada. Então, voltando aqui na sala de aula, né? Então, quando eu era professora na faculdade, o que que acontece? Você entra na sala pra dar aquela tua aula, o aluno entra atrasado, o aluno sai adiantado, né? E é assim que funciona e você não pode falar nada. Não é como no ensino fundamental que a professora... Ah, chegou atrasado, vai pra sala da diretora. Ah, chegou atrasado, vai assinar o quadro negro, essas coisas. Não tem, né? Então, o que que acontece? Eu vou puxar só um pouquinho, né? Porque aquela veia professora que eu tenho daquela... E eu sou professora ruim, tá? Ó, a minha ruga aqui na testa, isso aqui é ruga de brabeza, tá vendo? Essa ruga aqui, ó, é herança de Bormann, né? Bormann é alemão, então isso aqui é herança genética de Bormann. Nem, como que diz, nem aqueles negócios lá, não dá jeito nisso aqui. É? Não dá. Então, o que que acontece? Eu quero assistir as aulas da Thaís. O que que eu vou fazer? Eu vou como se eu tivesse indo pra faculdade. Eu tenho que saber que nove horas eu preciso entrar na sala de aula, senão eu vou perder. E eu não quero perder o que ela vai me ensinar. Então, eu preciso ficar das nove às dez assistindo a minha aula. É como se fosse um curso, né? Então, pra você ter esse conteúdo, pra você ter esse rendimento, pra você ter esse aproveitamento, você precisa ter uma disciplina. Então, a professora é ruim e vai falar assim, se... é botox, eu esqueço às vezes o nome. Nem botox dá jeito na ruga da brabeza aqui. Então, eu vou fazer assim. Ai, gente, eu vou fazer assim. Sabe que eu lembrei agora, Marilu? Não tem o filme da Alice no País das Maravilhas? Às vezes a rainha braba falava, cortem a cabeça, cortem a cabeça. Eu sei porque eu assisto muito desenho infantil, né? Tenho duas crianças, agora estão um pouquinho maior, mas eu tenho minha sobrinha, então ainda continua, né? Mas é isso, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que quem quer realmente... Mas isso é sério, agora eu vou falar sério. Quem quer aprender, quem quer evoluir e quem quer aproveitar, gente, se eu tivesse tudo isso que eu tô passando pra vocês, quando eu comecei, eu vou dizer que eu acho que eu já estaria anos na frente. Por quê? Quando eu comecei, era tudo muito difícil. Não tinha ninguém fazendo vídeo pra mim na internet, mostrando passo a passo como fazer as coisas e ainda de graça, tá? Eu, com muito sacrifício, consegui, assim, entender muitas coisas em rosto, porque de tanto você prestar atenção ali, de tanto você ficar, né, fixado naquilo, eu consegui aprender muita coisa em outras línguas, mas com muita dificuldade. Ao ter alguém que pegue na mão, que ensine passo a passo, né? Como foi essa bolacha aqui, ó. Ensina pontinho por pontinho como fazer, não é? Então, eu acho, assim, que da minha parte eu tô me doando por completo. Eu tô aqui 200% pra ensinar tudo o que eu sei. Mas eu tenho certeza que a tua parte, né, ela também é importante pra que você possa aprender, não é mesmo? Então, resumindo tudo isso, quem quer acompanhar tem 24 horas ainda, ou seja, tem bastante tempo. E uma das coisas que eu aprendi na minha faculdade, gente, fiz administração de empresas, né? É a minha área de profissão, de formação, no caso. Hoje já sou profissão, é confeiteira, por amor, né? Mas sempre tive uma professora que falava assim, ela sempre me pedia muitas coisas, né? Tanto é que por isso eu me tornei professora, porque ela pedia pra mim as coisas e eu sempre fazia. E eu trabalhava o dia todo. Trabalhava das 7 da manhã e 5 e meia, ia pra faculdade à noite e fazia pós-graduação no sábado. E aí ela falava assim, Thaís, só que eu sei que você é bastante ocupada, mas existe uma coisa que eu trago pra vida. Se você quer algo bem feito, peça pra quem é ocupado. Que pra quem não tem ocupação, pra quem não tem nada pra fazer, ele vai sempre achar uma desculpa e não vai fazer nada. Então isso eu trouxe pra minha vida, porque de fato, se você parar pra observar, aquelas pessoas que estão sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu falo, sempre dão jeito e fazem mais uma coisa. Agora aquelas que, nossa, hoje passou o dia, né? Ai, o sol tá tão bonito. Meu Deus, passou o dia, não fiz nada. E vai continuar não fazendo, porque vai passar um dia, vai passar o outro, vai passar o outro, né? Então é isso. Bora trabalhar? Eu quero chamar aqui, Cida, dá um oi pra mim. Cida, que perdi você aqui, meu amor. A Cida fascina. Olha só o sobrenome dessa mulher. Fascina. Vocês já viram ela aqui, porque ela é minha aluna. E ela vai estar aqui hoje, como convidada especial, a pedidos de muitas pessoas. A Cida está aqui. A pedidos de muitas pessoas. Por quê? Deixa eu chamar a Cida. A Cida está nos bolachos dela, e que todo mundo quer aprender. Não é mesmo? Então a Cida vai aparecer aqui. Olá, minha linda. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. E aí? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem, Cida? Super bem. E aqui? Também, tá perfeito. Então eu vou dar aqui um recadinho do pessoal, que eu chamei você e não terminei de falar aqui. A Cida, ela está aqui porque na última live, ela comentou que ela faz, ela sela as embalagens dela de bolacha de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil, porém, uma forma 100% eficaz, eficiente, né? Que funciona mesmo. E aí as pessoas falam, Cida, mostra a Cida, mostra a Cida. Todo mundo ficou maluco aqui. Eu falei, Cida, quer vir? Aí a Cida nos atendeu, aceitou o nosso convite com toda a sua generosidade de poder compartilhar uma técnica que ela já usou aí, e está aqui hoje para nos ensinar. Então isso é perfeito. Thaís, comparar a generosidade com a sua fica difícil, né? Porque realmente... Mas você já sabe da minha opinião com relação à sua personalidade, não sou eu, né? A gente vê aí todos os depoimentos das pessoas para você, quão legal você é de... Além dos cursos excelentes que você oferece, a sua capacidade de doação, né? De estar sempre dividindo com as pessoas que até o presente momento não tiveram condições de chegar àquele teu curso completão, mas vão chegar. Se eu cheguei, todos vão conseguir chegar. Obrigada, meu amor. A Cida, é um prazer sempre falar com ela, porque ela é esse amor de pessoas, a pessoa que vocês estão vendo, assim, ela é encantadora. Eu amo a Cida. Amo, amo. Olha, então, você também vai me auxiliando aí, porque assim, tecnologia, equipamentos, esse negócio todo eu não tenho. Então, assim, gente, eu ouvi alguém falar que é da Baixada Santista. Eu sou daqui de Santos também, e depois se manifesta para mim, porque a gente pode estar aqui próximo, uma socorrendo a outra, né? Gente, o trabalho da Cida é maravilhoso, tá, gente? Não é porque ela é minha aluna, não, tá? Mas o trabalho dela é impecável. Pensa numa mulher biscoiteira que olha de tirar o chapéu. Passem depois lá no perfil dela, e vocês vão olhar e, olha, vão tirar o chapéu para ela, hein? Ah, obrigada, Thaís. Então, e aí, eu quero que você vá me auxiliando. Então, eu consegui emprestar um equipamento aqui que eu estou achando o máximo. Eu estou me sentindo uma blogueira já. Primeira vez da vida. O que que é, Thaís, Thaís? Olha, olha só. Então, agora nós estamos aqui falando, e aí eu vou virar aqui para baixo para demonstrar, e aí você vai me falando se é o suficiente. Ah, você emprestou um tripézinho, Thaís? É. Porque, assim, por que que eu falei de Baixada Santista? Porque aqui, infelizmente, assim, nós estamos a 72 quilômetros do eixo de São Paulo. Mas, para algumas coisas, pense numa província. Praia linda, jardim maravilhoso. Mas, às vezes, é difícil. A gente tem realmente que subir a terra para poder se atualizar. Então, veja só. Vê se isso aqui, Thaís, ó. Ainda mais, Cida. Um pouquinho mais. Então, peraí. Consegue? Peraí. Estou puxando. Ou você pode arrastar ele um pouquinho mais para trás também. O tripézinho, que aí ele aparece mais. Isso. Ah, que legal. Olha, está vendo? E eu achava o contrário, Thaís. Eu achava que era para frente. Aham. Não vai para trás. Peraí. Então, peraí. Isso. Pessoal, enquanto a Cida vai arrumar o tripé dele, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fui atingir a se comprar também, Cida. Porque aí, o que acontece? Até deixa eu passar aqui para o pessoal o que nós vamos fazer. Nós vamos, assim que vai nos ensinar como selar as embalagens de uma forma muito fácil. Por quê? Eu cheguei a investir em uma seladora. Eu paguei R$500,00 numa seladora semi-profissional, né? Ela é manual, com pedal. Você precisa arrumar o saquinho e apertar o pedal, né? Ela é um pouco... Eu acho que tem uns 45 centímetros de largura para fechar os plásticos, né? E a Cida, quando ela falou nessa ideia dela, eu falei que isso é fantástico. Por quê? Nosso trabalho, ele é 100% manual, ele é 100% artístico. E muitas vezes, você quer selar uma bolacha. Não quer selar uma centena de bolachas, né? Porque é artístico. Você vai lá, eu terminei uma bolacha para entregar para a minha cliente. Aí, eu preciso tirar do lugar lá, porque a seladora, daí ela vai ficar, né? Vai ocupar o espaço e tudo mais. E aí, você vai ter que tirar, organizar. Então, dá mais trabalho do que amarrar depois você acaba amarrando com o lacinho. E muitas pessoas que fazem esse fechamento só com o laço, ele acaba ficando difícil, talvez por não estar muito bem apertado, e acaba entrando umidade e amolecendo a bolacha. Então, isso é muito importante. Por quê? Não basta você fazer um trabalho perfeito, você precisa entregar o produto perfeito. E aí, você fala, você tem uma bolacha que dura 12 meses, decorada, dependendo da decoração, seis meses. E você vai falar para o seu cliente que uma semana ela quebrou porque amoleceu demais, porque pegou umidade. Então, não dá, né? Sem contar nessa onda, né? Que a gente dá de cuidar mais da higiene, cuidar mais da apresentação do produto, né? Isso tudo, ele vai o quê? Ele vai valorizar ainda mais o seu trabalho. O cliente, quando ele pegou uma bolacha, só amarrada com o pitilho, de qualquer jeito, e comparado a uma bolacha que está com o pacotinho selado, né? Está vedado, está lacrado, ele vai valorizar muito mais aquele. do que o que está amarrado vai de qualquer jeito com o pitilho, né? Então, isso é muito importante, sim, para o trabalho nosso do dia a dia para o que trabalha com os biscoitos. Independente de ter bolacha caseira, digamos assim, as caseirinhas ou ser mais elaborada com as artes, né? Eu acho que qualquer uma delas aí vale. Se ainda está perfeito, podemos ver super bem. Ok, pode começar sua explicação. Está ok. Então, assim, olha, gente, deixa eu fazer algumas considerações. Essa ideia não é minha, eu também vi na internet, mas antes disso, eu procurei, eu também não queria investir num equipamento caro, também elas oferecem um zilhão de coisas, e eu falei, Tuga, mais alguns outros acessórios, mas eu falei, acho que não é necessário isso. Então, eu procurei no Mercado Livre e eu achei essa seladora manual. E eu não me adaptei. Por quê? Você coloca, né, você coloca o biscoitinho aqui dentro, aí você passa na seladora, você deixa o teu biscoito pendurado e fica no lado. não dá muito certo. E aí, você passa aqui, quando você começa, aí quando você vai ver, você subiu a serra. Ela fica torta, né? Fica torta, eu não consigo, eu não consegui, eu falei, não, eu sou um pouco virginiana, eu não vou conseguir trabalhar assim. E mesmo porque, assim, quando ele é pequenininho, tudo bem, mas se eu escolho os tamanhos dele, você perde a noção do espaço, né? Então, eu descartei. E aí, eu vi na internet, tem uma lojinha aqui perto de casa, eu falei, ah, eu vou procurar uma casa de eletroeletrônica. Eu pedi para o rapaz, falei para ele qual era a minha necessidade, e aí ele disse assim, a senhora está equivocada, isso é uma loucura, não dá certo. Falei, moço, eu vi na internet e eu vou pagar para ver. Olha, foi a melhor coisa. Então, eu disse anteriormente que ele custa 120 reais e foi exato os 20 reais que eu paguei. Só que aí tem mais, essa régua aqui, olha, de 60 centímetros, eu nem levo em conta porque eu já tinha e ela, se for uma régua assim, também não há necessidade de ser 60 centímetros, porque eu paguei um preço que eu achei troca. 29,90. Nossa, tudo isso na régua? Quase o preço da caneta? Pois é, eu achei cara, mas na ocasião eu comprei porque eu estava fazendo, participando daquela campanha dos cadernos para a África e eu precisava cortar tecido para fazer as capinhas, então eu comprei. Aí depois eu descobri que essa réguinha aqui, olha, ela criou um bar, que legal essa. É, eu vou explicar a diferença dela para essa régua lisa. daqui custou R$19,95. Chama Escalímetro. 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 É, Escalímetro. É que aqui, gente, aqui na Baixada, é tudo muito caro. Eu tenho certeza que nos outros lugares vocês vão conseguir num preço muito melhor. Aqui desceu a serra, vira ouro. É assim. Não sei explicar por quê. Eu tenho uma família de transportadores, trabalhei nessa empresa e também ainda assim não consigo explicar por que é tudo tão caro. O que que é legal dessa régua? Tá vendo essa distância aqui? Ela permite uma distância maior entre o biscoito e a caloria da régua. Porque calor e biscoito glaciado não combina. Ele derrete. Se ele não derrete, ele mancha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu não sei com a seladora profissional como é que funciona. Mas com isso daqui vai dar super certinho. Eu vou mostrar pra vocês. Tá. Então peraí só. Aguenta aí só um pouquinho, Cida. Aguenta só um minutinho que eu vou só mostrar aqui o equipamento que você tá usando pras pessoas entenderem certinhos. Ó, eu cheguei... Essa régua aqui é uma régua de metal. Eu tenho essa aqui e eu também não vou saber dizer o preço porque essa aqui meu filho tinha e eu só trouxe aqui pra demonstrar, tá? Então é uma régua de metal. Já esse escalímetro possivelmente encontra-se em qualquer papelaria também, tá? E aí o outro equipamento ou seja, os dois são bons, são assim fundamentais pra realizar esse trabalho. Mas, digamos assim, o principal seria essa caneta de solda. Então a Cida é essa caneta de solda que você compra em qualquer loja de utensílio doméstico. Eu entrei nessas casas de R$1,99 que tem de tudo e aí a Cida falou que pagou R$20,00. Ó, eu paguei R$24,90, tá? Então aqui na minha região é mais caro. Eu paguei R$25,00 praticamente, né? R$24,90. Então, são dois produtos que você precisa pra essa prática. Mas mesmo assim, né? Vamos supor, a Cida pagou R$20,00 no escalímetro e R$20,00 na caneta. Dá R$40,00 na sua somatória. Por mais que fosse a seladora manual essa mais simples que tem, eu andei pesquisando em torno de R$60,00 as mais baratas. Na minha cidade eu encontrei por R$120,00. Né? Então, dependendo da região que é mais difícil aparecer esse tipo de coisa, realmente custa mais caro mesmo, tá? Ok, Cida. Obrigada. Ah, ok. E daí, sabe o que é legal nessa caneta? É que, assim, dependendo do tamanho da bolacha que você for trabalhar, você consegue de um trole, esse papel aqui, o trole propileno grande, você consegue dele fazer vários, sabe? Eu vou demonstrar aqui. Você corta o próximo pacote, né, Cida? Exatamente. Olha, você estava falando da embalagem de murchar, da bolacha ficar bem acondicionada. Eu, inicialmente, eu usei esse, eu comprei esse aqui da Cromos, com adesivo, dá pra ver? Sim, dá pra ver. Então, só que eu vou, eu, eu não sei se eu utilizei de forma inadequada, ele não veda totalmente. Ele abre as laterais, né, Cida? Ele abre, ele abre, e, assim, eu não gostei, ele é mais caro, e eu não gostei. Então, eu também não me adaptei, comprei, inclusive, tem até hoje vários lá que eu comprei, até com motivo, tem a estrelinha, coraçãozinho, e você coloca a bolachinha lá dentro, ele abre as laterais, ele não é bom mesmo. É, então, antes de eu, deixa eu te comentar outra coisa, ele, esse plástico aqui, ele chama prolipopileno, esse que faz barulhinho, maciozinho, é o que não serve pra glacear, né, Thaís? É, é porque ele rasga fácil pra glacear, né? É, agora, esse daqui, ó, ele já tem uma densidade maior, eu não sei dizer qual é a densidade dele, mas ele também... Eu acho que ele deve ser uma gramatura 8, ponto 8, que é os mais grossos, né, você percebe que o plástico ele é mais grosso, e aí, quando você vai comprar, você já fala, eu quero uma gramatura maior, e aí, eles já vão te dar os plásticos mais grossos. Isso, então, este daqui, ele não... Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Ele não serve pra esse tipo de caneta. Eu não sei se ele serve também para a seladora profissional, tá? Você vê que ele corta com facilidade, né? Então, olha lá, quer ver? Ele abre, ó, tá vendo? Ele abre com muita, muita facilidade. Esse de polipropileno, não, ele já, ele já segura mais. Eu aí, eu já não sei dizer... Aí, ó, a pessoa que não entende muito da questão da diferença dos saquinhos, né? Esse de polipropileno que a Silvia tá falando é os que eu uso aqui também, ó. Qual a diferença deles quando você vai comprar? Você compra em casas de embalagens, né? Aqui na minha região é assim, é casa das embalagens, inclusive o nome da loja. Curitiba também tem ali na Rua 7 várias casas de embalagens. Você vai perceber que ele é mais cristalino. Os outros plásticos são mais leitosos, ele é mais embaçadinho, assim. E já esse ele é mais transparente, ele é mais cristalino. É isso mesmo. Isso que ainda consegue a informação? É isso mesmo. Olha, vamos, vamos embalar, então? Sim. Ai, que fofo! Pinto de café. Pintura fofinha demais. É, mas eu já tenho algumas separadas aqui, eu vou treinar mais. Então, olha só, a vantagem, a vantagem dessa caneta é assim, você tem esse tamanho e você pode trabalhar diminuindo, tanto aqui como na lateral. O legal é isso, né? Então, eu vou virar aqui um pouquinho, então, o que que eu faço? Eu pego a reguinha, eu não começo daqui para cá, eu começo da ponta para dentro. Aí, eu vou respeitar o tamanho do biscoito, tá certo? Ó, dá pra ver? Será que é assim? Dá, deu pra ver assim. Ó, pessoal, essa dica é muito importante para que você tenha um corte preciso. O que que a Cina tá fazendo aqui? Ela tá usando a mesma baliza do corte original do saquinho e estendendo ele. Sim, porque aí ele vai retinho, se você fizer o processo contrário, ele ruga. Então, aqui a gente também, além da bolacha ficar bonita, a gente quer dar aquele ar de que propita, né? Com certeza. E aí, eu venho com a caneta e faço isso. Olha só que fácil. desculpa te cortar, Cida, você não tá usando uma base embaixo, você tá direto na tua mesa, não tá estragando tua mesa? Desculpa, Thaís, esse daqui é um presente que eu ganhei do rapaz que trabalha aqui no prédio. É um azulejo. Ah, olha só, gente, que dica, um azulejo ela tá usando embaixo, porque eu tive a impressão que você tá com aquelas mesas de fórmica, sabe? Não, desculpa, é uma pedra de, e eu carrego ela pra onde quiser. Vira a sua bancada, olha, é super prático, pessoal, a dica da Cida, além de estar ensinando a vedar, ela já ensinou a colocar a base ali. Eu até tinha pego uma tabuinha dessa de cozinha, de vidro, né, pra fazer. Eu, inicialmente, eu fazia numa madeira, e aí eu percebi que ele vai sucando a madeira, porque ele é como se fosse um, como que chama aquele que trabalha com madeira? É, é igual aquela caneta artística lá que trabalha letras, não sei o nome daquilo, pirógrafo, isso? Eu acho que sim. É, ó, então aqui, agora nós vamos lacrar a parte de cima. ainda é fantástico essa ideia. Ó, vedadinho, super bonitinho. se eu te contar, Cida, que tá melhor do que a minha celadora que eu paguei R$50, então, porque ela fica uma rebarba. É, essa aqui não fica. Gente, fantástico, manda gente, corações, 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 para Cida, por favor, muitos corações, muitos corações, para Cida. Olha, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquele, quando a gente vai fazer aquela bolacha compridinha, aí eu já preciso aqui da regra. Então, você pode usar, você pode cortar com estilete, ou você já pode vir direto e, ó, separar aqui. Olha só, ia acabar aproveitando as duas partes. É, aqui, ó, vamos supor que fosse o biscoito, aqui, ó, e aqui eu já tenho para mais. Olha só, que dica fantástica, porque você não precisa estar comprando trocentos de tamanho de saquinho. É, então, eu achei que essa caneta, ela dá essa possibilidade, essa economia. E bota economia nisso, Cida. Hã? Bota economia nisso. Né? Então, aqui, esse outro pedaço, você pode aproveitar para um biscoito compridinho, ou aqui dá até mais uns dois, três menores. Gente, fantástico. Eu adorei, Cida. Você vai demonstrar mais alguma coisa aqui embaixo, senão você volta a câmera para você para nós conversarmos. Eu vou ativar aqui os comentários. Olha, isso aqui é a aula da Thaís, antes e depois. Ai, qual que é antes e qual que é depois? Mostra. Esse é antes, né? É aquele wet wet, aquele molhado no molhado. E esse aqui é o depois. Pintadinho. que lindo, Cida. Isso é by Thaís. By Thaís, isso é bom. Ai, a Cida faz muita coisa linda, gente. Entrem no perfil dela. Eu já vou anotar aqui e daqui a pouquinho eu vou ativar os comentários. Cida, mostra você. Vou ativar aqui os comentários para que todo mundo possa encher de coração. Deixa eu colocar aqui seu endereço. Arroba Cida ponto fascina com dois S, né, Cida? Isso. Olha só, o nome dela fascina todo mundo, né? Já, Deus já colocou já desde que nasceu para encantar, para fascinar. Visitem o perfil dela, vejam o trabalho dela que é incrível. Olha só, convide para quem é da Baixada Santista para entrar em contato com ela e vocês poderem trocar figurinhas. Agora não é mais trocar figurinhas, é trocar bolachinhas. Bolachinhas, bolachinhas. Olha, Thaís, eu aqui, eu acho que, eu não sei se eu falei o suficiente, mas é essa rotina e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, mas o básico é isso. E aí, depois, a gente vai, cada tamanho de biscoito, a gente vai se adequando, né, aí. Mas, Cida, nossa, gente, olha, né, coração, quem é que vai fazer uma foto nossa aqui? Eu vou fazer o coração, Cida vai fazer o coração e alguém bate uma foto aí, deixa eu desativar o comentário só um pouquinho. Vai lá, ó, um, dois, três, tira a foto. Vai lá, segura, Cida, segura. Um, dois, três, e já. Alguém vai mandar para nós aí as patinhas para a gente falar depois. E, realmente, né, gente, agora vocês podem comentar, mas está todo mundo adorando. Isso são dicas valiosíssimas, porque ele dá uma diferença incrível na finalização do teu trabalho. Isso é muito importante. Eu sempre falo, gente, não adianta fazer uma bolacha limpa e perfeita e acondicioná-la de uma forma errada, porque vai estragar e sem contar que vai perder o valor, né? Você colocar lá um, sei lá, fazendo isso aqui, você vai comprando as embalagens que você quiser, dentro das caixinhas, dentro, né? Dá para voar nesse pensamento aí. É verdade. Agora, gente, assim, olha, eu nunca testei com o palito, sabe, bolacha, palito, para fazer, eu não, eu não imagino, ah, acabei de imaginar. Olha só, acabei de imaginar, gostei dessa. Não sei, não sei, não, tem que amadurecer essa questão do palito. Eu vou comentar aqui algumas coisas, o pessoal está pedindo. Então, a Cida nos ensinou a usar a régua metal, aí, essa é a, essa triangular, como que é mesmo o nome? Escalímetro. Escalímetro e uma caneta, uma caneta de solda, que você compra essa caneta aqui em qualquer loja de material, de material de ensino doméstico, tá? Então, usando apenas esses dois materiais simples, você consegue fazer uma selagem perfeita nas suas bolachas. E isso foi fantástico, isso foi incrível. Esse escalímetro eu comprei na papelaria aqui do lado. É, exatamente. vou encontrar. Então, eu, assim, eu, eu achei interessante por aquela questão que eu falei, ele dá aquele espacinho necessário para não derreter o açúcar. E é isso, gente. Então, nós estamos no final aqui já da nossa live, eu já vou me despedir com a Cida. Cida, beijo grande no coração, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigada por compartilhar essa dica que eu acho assim, que é preciosíssima para nós, principalmente para quem está iniciando e mostra mais uma vez que não é necessário grandes investimentos para fazer grandes obras, né? Thaís, alguém perguntou aí, com a régua grande, mas é o mesmo processo, só que o escalímetro, você tem a probabilidade de você se queimar menos e também dá aquele distanciamento melhor para a bolacha. É o mesmo processo? É o mesmo processo. Então, beijo, Cida, obrigada, eu vou ainda terminar os recadinhos aqui. Obrigada. Prazer enorme estar com você aqui. Beijo. Também, querida, tchau. Aqui, deixa eu só voltar aqui para os recadinhos aqui. Gente, é gramatura, vocês procuram saquinhos de polipropileno, não, poli qualquer coisa. Esses aqui, eles são mais transparentes, tá? Ele é mais cristalino. Alguém perguntou aqui atrás da voltagem. A voltagem tem as duas voltagens, as canetinhas, tá? Aí vem a marcação aqui em cima, ó, se é 220 ou 110. Aí você vai comprar de acordo com a voltagem da sua residência onde você vai usar, tá? Polipropileno, isso aí, obrigada. Ok, gente? Então, aqui, quero agradecer que nosso tempo está esgotando. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu posso garantir que você que estiver aqui junto com a gente vai estar aprendendo, vai estar agregando cada vez mais conhecimento, tá? Não só para essa arte das bolachas, mas sim para a arte da vida também, né? Porque é tão bom a gente poder aqui compartilhar esses momentos, compartilhar essas técnicas, compartilhar coisas boas com pessoas, né? É sempre maravilhoso a gente estar. Jô do bolo, o celofane, ele rasga com muita facilidade, tá? Não é o celofane, é o polipropileno, tá bom? Polipropileno, tá? O celofane, ele rasga. A caneta, Yara, você compra em casas de utilidade doméstica, tipo o R$99, que tem um monte de coisarada para casa, você encontra lá, tá? Sempre vai ter próximo às partes de chave de fenda, essas coisas mais de material, assim, de homem, adivo elétrico, essas coisas, tá? Nos encartelados. Gente, isso, nós estamos acabando, eu quero só aqui me despedir de vocês, quero desejar um final de semana repleto de bênçãos, de coisas boas, falar para você que segunda-feira, nove da manhã, você tem um encontro marcado comigo, tá? Vamos fazer bolachas, vamos mudar esse universo aí, vamos colocar bolacha em tudo que a gente vê, tá? Eu fico te esperando, semana que vem tem muita novidade, se eu fosse você, eu não perderia por nada para depois você não chorar. Essa live de hoje fica salva 48 horas, tá? 48 horas. Então, bora fazer conteúdo aí, bora fazer bolacha, bora selar as bolachinhas para elas ficarem crocantes por muito tempo e até segunda-feira, tá bom? Beijo, beijo e estou te esperando segunda. Até mais. Tchau, tchau.